E aí pessoal, mais um gameplay dessa vez é Wild Blood Joguinho bom, muito bom Joguinho bom, muito bom Bom, aqui tem as opções, aqui eu posso comprar poção de saúde, maná Tenho já minhas armas, já que no decorrer do jogo vai ganhando Aqui no caso, flash E a minha espada Esses aqui, azul e vermelho são os poderes Bom, isso aí galera Aí eu posso comprar, se eu tiver pereno eu posso comprar saúde Aí eu uso e aumento, de novo Tem um, posso esquivar né Aqui o objetivo é, obviamente eu matar com a flecha né, que estão do outro lado Então vamos lá Ela já tem o poder da flecha aqui E é bem mais potente Isso aí mano Até a próxima E aí E aí E aí